Pink Pong Super time de resgate Ao resgate Pink Pong, super time de resgate Ao resgate Zum, zum Brum, brum Uau, eu me pergunto que lugar é esse Estou curiosa, vamos entrar Então ontem Eu recebi o alerta e fui direto pra cidade Mas de repente Um carro saiu de um beco Ele parecia muito suspeito Então eu Ah, oi, quem são vocês? Olá, nós somos Brum, brum Zum, zum O que fazem aqui? Esse é o quartel do super time de resgate Treinamos e nos preparamos para urgências Mantemos a cidade inteira segura Que legal, como? Hã? Ao resgate O super time de resgate Prontos qualquer hora e qualquer lugar Valentes e sempre rápidos Então chame agora O super time de resgate Ao resgate Chame para te ajudar Polícia! Chame quando se machucar Ambulância! Chame para o fogo apagar Bombeiro! Voa alto lá no céu Helicóptero! O super time de resgate ao resgate Chame para te ajudar Polícia! Chame quando se machucar Ambulância! Chame para o fogo apagar Bombeiro! Voa alto lá no céu Helicóptero! O super time de resgate ao resgate Super mega super força Força total! Quando estamos todos juntos Todos juntos! Tudo é possível Um, dois, três Super time de resgate é Ao resgate é Então, entenderam que o super time de resgate O super time de resgate faz? Sim! Isso foi tão legal! Eu queria ser um dinossauro quando crescesse Mas, mudei de ideia Um dinossauro? Sim! Ela queria ser um tiranossauro O que você quer ser agora? Quero ser um carro de bombeiros maneiro E eu quero ser um helicóptero Ter um... Wuxi! Sério? Brum, brum! Zoom, zoom! O dia do carro de bombeiros ready A corrida finalmente começou! Carro de bombeiros ready! Esquerda, direita, desviando os obstáculos Neném! Aaaaaaah! Neném! Foi por pouco! Olá, gatinho! Quem é você? Neném! 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 Ah! Você estava com o Reddy! Diga oi! Neném! Neném é o gato que eu resgatei da última vez! Neném! Ah! Você é o Neném! Eu sou o Reddy! Neném! 1-9-0! Qual é a emergência? Socorro! Está pegando fogo! Mobilizar! Ao resgate! Capacete! V-V-Virando a direita, V-V-Virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro V-V-Virando a direita, V-V-Virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro O carro de bombeiro vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Mangueira! Pronta! Prontos para ir! Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi a caminho Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi a caminho Oh, sim! 1-9-0! Qual é a emergência? Socorro! Ajudem o meu bebê, por favor! Lá vamos nós! V-V-Virando a direita, V-V-Virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro V-V-Virando a direita, V-V-Virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiro O carro de bombeiro vai apagar o fogo Carro de bombeiro! Ambulância! Prontos para ir! Wi-wi-pi-pi, 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 Wi-wi-pi-pi a caminho Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi, Wi-wi-pi-pi a caminho Missão cumprida! Uh, Reddy, você foi ótimo hoje! Ah, valeu! Você devia participar da corrida depois! Ah, tá bom! Se eu continuar praticando, eu posso tentar, certo? Quem levou o pneu dourado? Você disse que a exibição principal, o pneu dourado que brilha pra sempre, sumiu? Sim! Eu não consigo acreditar que acabou! Estamos preparando isso por meses! Mas isso ainda não acabou! Não desista, diretor! O carro de polícia Roger vai achá-lo pra você! Oh, mas então... Olha! Não tem pista nenhuma! Eu não sei onde ele pode estar! Diretor? Vamos olhar mais de perto! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Marcas de mão! Algo mais? Pegada! Vamos seguir essas pegadas! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Uma passagem secreta! Algo mais? Um folheto de posto de gasolina? Vamos por aqui! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! Esse carro? Não! Algo mais? Aquele carro? Não! Está ali! O pneu dourado! Você está preso! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Tem pistas! A placa do carro! Algo mais? Podemos usar o sistema de lentificação! Te pegamos! Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Quem pegou o pneu brilhante feito de ouro? Algo aí! Você não vai se sapar, Terce! Algo aí! Por onde o ladrão foi? Vocês estão presos! Uau! O pneu dourado voltou! Muito obrigado! De nada! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Tome cuidado na estrada! Olá! Oi, Roger! Olá, carro do correio! Como você está? Bem! Tem uma caixa no chão! Oh! Aí está ela! Obrigado, Roger! De nada! É um ônibus escolar! Oi, ônibus escolar! Quanto tempo! Oi, Roger! Como vai? Eu estou bem! Mas não aconteceu alguma coisa? Bom, você sabe, as crianças não parecem estar seguindo as regras de trânsito nesses dias. Da última vez, elas quase se machucaram. Deixa eu te ajudar! Espere! Cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então, ficaremos seguros! Vamos a atravessar a rua! Ninguém está aqui! Sim, sim! Oh, pare! Não, não! Atravessar no sinal vermelho! Atravessar no sinal vermelho! Oh, 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 oh! Correr na faixa de pedestres! Oh, 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 oh! Vermelho! Body! Verde! Vó! Cuidado! Esquerda, direita, esquerda! Prontos! Estamos todos prontos! Vamos tomar cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então, ficaremos seguros! Todos colocaram seus cintos? Sim, sim! Sim, sim! Certo! Vamos lá! Tirar o cinto! Oh, 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 oh! Colocar a mão pra fora! Da janela! Oh, oh, oh! Olha a cabeça! Cuidado com a mão! Cuidado! Cinto! Segurança! Pronto! Estamos todos prontos! Vamos tomar cuidado! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então, ficaremos seguros! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Cuidado na estrada! Vrum, 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 vrum! Lembre-se disso! Segurança primeiro! Então, ficaremos seguros! Segurança 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 Agora estamos seguros! Pequenos heróis ao resgate! Ufa! Vamos terminar e voltar para o quartel! Obrigado! Muito obrigada! De nada! Só fazemos o nosso dever! Caso precisem de nós, é só chamar! Vocês foram tão incríveis hoje! Então nós... Decidimos ser um super time de resgate quando crescermos! Super time de resgate? Sim! Se eu fosse do super time de resgate! Ou seja, se eu fosse do super time de resgate, eu tenho um super time de resgate! Atenção! Time de resgate! Vamos lá! Ao resgate! Esquerda! Esquerda! Direita! Direita! Esquerda! Direita! Mexa-se! Esquerda! Direita! Direita! Esquerda! Direita! Mexa-se! Eu consigo! Por favor, me ajude! Ao resgate! Se algo acontece, é hora de ir! Eu resolvo tudo porque sou... Heróizinho! Time de resgate! Atenção! Time de resgate! Vamos lá! Ao resgate! Esquerda! Direita! Direita! Esquerda! Direita! Mexa-se! Esquerda! Esquerda! Direita! 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 Mexa-se! Eu consigo! Eu sou um super-herói! Eu sempre salvo o dia! Super time de resgate! Sempre salvamos o dia! Missão cumprida! Seremos um ótimo time de resgate! Gostaram da nossa história? Uau! Eu amei! É! Se continuarem fortes e treinarem pilotagem, poderão ser um time de resgate melhor que nós! É! Então vamos treinar todos os dias! Sério? Que tal começarmos agora? Aqui, me sigam! Uau! Hahahaha! Socorro! Helicóptero! Socorro! Helicóptero! Ah, uhu! Hoje é dia de acampar! Bom, hoje... Eu vou para a montanha. Cláudia, você está aí? Cláudia, o que você está fazendo? Ah, eu estou olhando o mapa. Ah, hoje é dia de acampar? Sim, acredito que vou para o topo da montanha. Lá tem uma vista linda das nuvens, Roger. Estou animada. Que legal! Tire muitas fotos. Claro! Eu mal posso esperar. Mobilizar! Mobilizar! Helicóptero, responda! Câmbio! Aqui quem fala é helicóptero! Já estou a caminho! Câmbio! Voa alto, 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 lá no céu. Sobe, 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 sobe alto até as nuvens. Desce, 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 desce até o chão. Ele, helicóptero, adora voar. Ele, 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 rei, ele, rei, ele, rei, ele, rei, ele, ele, rei, helicóptero, rei. Ele, 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 rei, ele, rei, ele, rei, ele, rei, ele, rei, ele, rei, helicóptero, rei. Mobilizar! Mobilizar! Helicóptero, responda! Câmbio! Aqui quem fala é o helicóptero! Já estou a caminho! Câmbio! Gira mais, 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 mais alto lá no céu. Sobe, 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 sobe alto até as nuvens. Gira, 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 gira sem parar. Ele, 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 sim, adora girar. Ele, 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 rei, ele, rei, ele, rei. Ele, 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 rei, helicóptero, rei. Ele, 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 rei, ele, rei, ele, rei. Ele, 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 rei, ele, rei, ele, rei, 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 re Fico feliz que esteja bem. Tenha sempre muito cuidado com fogueiras. O vento pode reacender o fogo facilmente, entendeu? Sim, nós teremos cuidado. Estou tão feliz de poder acampar de novo. Obrigado, Cláudia. De nada. Vamos tirar uma foto juntos? Aqui, cheguem mais perto. Um, dois, três! Ônibuzinhos, que dia é hoje? O nosso primeiro dia na estrada! É tão animado! Tem outros carros na estrada, então me sigam com cuidado. Sim, professor! Pessoal! Pessoal! Meus carros preciosos! Eles sempre estão incríveis! Quartel do super time de resgate, aconteceu alguma coisa? Os ônibus estão pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Um caiu e bateu, 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 bateu! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Um caiu e bateu, 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 bateu! Liguei para a polícia que me disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Ah, Nínimo! Pular desse jeito é perigoso! Alô? Aqui quem fala é a ambulância! Aí! O ônibusinho se periu! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Ao resgate! Dois ônibus pulando na estrada! Um caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a ambulância e ela disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Um ônibusinho pulando na estrada! Ele caiu e bateu, bateu, bateu! Liguei para a ambulância e ela disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! Sabe, pular na estrada é perigoso e pode causar um acidente Vocês podem se ferir também Vamos tomar cuidado na estrada, pessoal Sim, professora! Eu vou treinar para poder ser um ônibus melhor Adoro a hora da faxina Vamos limpar Ah, Nínimo, seu bagunceiro Você derrubou os curativos de novo Ótimo! Está tão brilhante E arrumado Prontinho Agora eu vou tirar o pó Ah, Nínimo Fico feliz que você esteja bem Ambulância! Super Mega Ambulância ao resgate! Se apaste Vamos limitar Se apaste Ambulância! Super Mega, Super Mega Sou a Super Mega Ambulância Super Mega, Super Mega Me chame se estiver doente ou ferido Ai, 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 isso dói muito Ambulância! Pode me ajudar! Super Mega Ambulância ao resgate! Eu sou a Super Mega Ambulância! Eu sou a Super Mega Ambulância e chame se estiver doente ou ferido Ai, 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 você se machucou Ambulância, vou te ajudar Super Mega Ambulância, ao resgate Wiu, wiu, te abaste Wiu, wiu, mobilizar Wiu, wiu, te abaste Wiu, wiu, vou cuidar de você Missão cumprida Prontinho É, somos o melhor time Não siga estranhos Nós fomos ver os fogos ontem Foi tão legal Mas, ah, ah, a Vrum Vrum desapareceu E eu achei ela seguindo um carro estranho O quê? Isso não pode acontecer Mas o senhor carro disse que ia me mostrar algo legal Mas você não deveria seguir qualquer um Tá bom? Tá Lembre-se disso vocês dois Tá bom Agora eu vou patrulhar a cidade Eu quero Eu também Tudo bem, vamos lá É, vamos! Olá, olá, gracinha É, é Você se lembra de mim É, é Eu sou sua nova vizinha Vamos dar um passeio Quem é você? Sua vizinha Quem é você? Vou te dar uma carona Quem é você? Venha, me siga Pare Não siga Estranha Não, não, não Estranho, não Não, não, não Não siga Não, não, não Estranho, não Pare, pare, pare Não siga o estranho Não Olá, olá, gracinha Você se lembra de mim Eu sou seu novo vizinho Vamos dar um passeio Quem é você? Seu vizinho Quem é você? Vou te dar uma carona Quem é você? Venha, me siga Pare Não siga o estranho Não, não, não Estranho, não Não, não, não Não siga Não, não, não Estranho, não Pare, pare, pare Não siga o estranho Não, não, não Estranho, não Não, não, não Não siga Não, não, não Estranho, não Pare, pare, pare Não siga o estranho Não Diga não a estranhos Pessoal Não sigam o estranho Não Ajudamos os nossos amigos hoje É! E os ensinamos a não seguir carros estranhos Certo? Sim, bom trabalho Obrigado pela ajuda Nunca siga alguém que vocês não conheçam Lembrem-se disso Pode deixar Com certeza Boas crianças Vamos achar o criminoso Eles esbarraram na banca e fugiram É possível prender os criminosos? É claro Temos a gravação Consegui São esses carros Pra onde eles foram? Essa não Ready Roger? O que foi? Me ajude Os criminosos se esconderam no festival da lama Festival da lama? Eu tô indo Câmbio Não consigo achar os criminosos Porque todos estão cobertos de lama Precisarei lavá-los um por um Primeiro Vamos olhar na área de dança Encontre todos Eui, 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 eui Lave todos Eui, 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 eui Encontre todos Eui, 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 eui Lave todos Vamos achar o criminoso Ache um criminoso Vamos achar um criminoso Ele está por aqui Qual é a pista? Aqui está Vermelho, caldo Vermelho Com rodas brancas Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Um carro vermelho Com rodas brancas É, te achamos Ache um criminoso Vamos achar um criminoso Ele está por aqui Qual é a pista? Aqui está Amarelo, carro amarelo Com rodas verdes Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Ah, um carro amarelo Com rodas verdes É, te achamos U, u, u Você está encrencado U, u, u Você está encrencado Iu, 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 iu Encrencado Você não pode fugir Encontre todos Eui, 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 eui Eui, eui, eui Lave todos Eui, 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 eui Encontre todos Eui, 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 eui Lave todos Vamos achar o próximo Ache um criminoso Vamos achar um criminoso Ele está por aqui Qual é a pista? Aqui está A dona Aranha Na Placa do carro Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Tem uma aranha na placa do carro É, te achamos Vamos achar o último Ache um criminoso Vamos achar um criminoso Ele está por aqui Qual é a pista? Aqui está Brilha, brilha Estrelinha Bruda, bruda Adesivo Vamos achar um criminoso Todos juntos agora Com adesivo de estrelinha É, te achamos Encontramos todos Um ou, um ou, um ou Você está encrencado Você está encrencado Encrencado Você não pode fugir Super time Eui, 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 eui De rescate Eui, 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 eui Os melhores Eui, 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 eui Missão cumprida! Super Caminhões Monstro, os melhores vilões Boa tarde! Eventos estranhos estão fazendo os cidadãos tremerem de medo Alguém quebrou todos os hidrantes em um raio de dois quilômetros e fugiu Quando você ficou sabendo sobre o incidente? Fiquei sabendo hoje de manhã Também ouvi batidas fortes durante toda a noite Não sei mais o que pode acontecer, eu estou com medo Esperamos prender o criminoso em breve Toda a cidade e os civis estão em pânico Baseado nas pistas coletadas, acredito que... São os caminhões Monstro de novo! Nós somos os caminhões Monstro Os caminhões malvados da cidade Vamos dar uma voltinha Tá bom Vamos! Uhul! Não! Não posso deixar os caminhões Monstro bagunçarem a cidade Eu preciso pará-los Ei, ei, ei! Vamos lá e bum, 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 bum por todo lugar Vamos lá e brum, brum, brum e nunca parar Ninguém para os melhores vilões Nós somos os super caminhões Monstro Vai, 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 vamos, dois, bum, bum! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vamos lá e bum, 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 bum por todo lugar Vamos lá e brum, 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 brum e nunca parar Ninguém para os super heróis Ninguém para os super heróis Somos o super time de resgate Vai, 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 lavamos nós, um, um! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai, 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 super time de resgate Lavamos nós, um e brum, até o fim Vai, 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 nunca parar Ufa, capturamos os caminhões Monstro em Crenqueiros É, teria sido perigoso com os civis por perto Obrigado, você foi muito corajoso quando apagou o fogo sozinho Ah, obrigado Fico feliz que todos trabalhamos como um time para prender os caminhões Monstro É, eu concordo Isso não acabou Nós somos o super time de resgate Ufa, fico feliz que capturamos os caminhões Monstro O estrago teria sido pior se a comoção fosse maior, certo? Vamos fechar esse caso? O que está acontecendo? Roger, temos um problema Vem pra fora Os caminhões Monstro escaparam Não pode ser Ah, eu acho que alguém ajudou eles na fuga Super time de resgate Super time de resgate, vocês subestimaram os caminhões Monstro Só esperem e nos vejam dominar a cidade Pessoal, vamos deter os caminhões Monstro Certo Estou pronto Ao resgate Time de resgate Prontos Quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora Time de resgate Vamos ter que ir Bum, bum, caminhões Monstro Maus Bum, bum Quebram tudo Nunca tenha medo Super time de resgate Corra, corra! Quando e onde for Corra, corra! A qualquer hora e lugar Nós estaremos lá por você Super time de resgate Ao resgate Time de resgate Todos Quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora, time de resgate Bum bum, caminhões monstros maus Bum bum, quebram tudo Nunca tenha medo Super time de resgate Perigo à frente, perigo à frente Super time de resgate Pra salvar o mundo Super time de resgate Nós nunca paramos Ao resgate Time de resgate Prontos Quando precisar de nós estaremos lá Todos juntos agora, time de resgate Vroom vroom, time de resgate Vroom vroom, nunca paramos Vamos ainda mais rápido Super time de resgate Super time de resgate Pra salvar o mundo Super time de resgate Nós nunca paramos Corra, corra Quando e onde for Corra, corra A qualquer hora e lugar Nós estaremos lá por você Super time de resgate Ao resgate Super time de resgate Time de resgate Prontos Todo dia e noite estaremos lá Todos juntos agora, super time de resgate Missão cumprida Prontos Roger Forest Aquaria Pinkfong Super time de resgate Você está pronto? Sim, estou pronto Câmbio Clique no botão inscrever-se Pronto!